O que é o meu lugar? Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder Não tá mole, vem pra cá Não tem hora pra acabar O clima tá esquentando Eu só vim avisar Se a pessoa quer desistir Nem precisa se iludir Não sou daquelas que pedem pra parar Pra parar Na batida É que eu fico sem pensar Para a pista Vem que aqui é o meu lugar Na batida Nem adianta tentar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder E se liga aí galerinha do Youtube Aqui vai uma super dica pra você que quer andar na moda Essas roupas lindas que Isabela e Rosana estão usando hoje Tem a marca One Shape O link da fanpage da loja está na descrição do vídeo Lá você vai encontrar todas as tendências em moda praia e moda fitness Então pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, favoritar E se inscrever no nosso canal E se você quiser assistir esta coreografia passo a passo É só clicar no link que está aparecendo na tela Vamos deixar também os links para assistir os nossos últimos vídeos Então é isso aí galera Até o próximo vídeo